Eu detesto a minha vida com todas as minhas forças Muito obrigado Hey, valla galera, a gente continua no canal Beleza, aqui é o Richard Bom galera, estamos aqui Richard, você não está feliz, né? Não Eu acabei de gravar Só que tem um problema Eu mexo no tamanho da facecam Olha o monitor Eu mexo no tamanho da facecam Tá ligado a coisa que você coloca lá É 50%, 20% pra deixar o tamanho da facecam Eu coloco 50% pra ficar gigante Pra me olhar como tem a iluminação as coisas Só que eu esqueci de tirar e colocar pros 20% de novo Aí a minha facecam saiu, né? Gigantona Eu fiz 3 vezes e perdi os 3 Eu já vou explicar Ó, tá de noite O que eu fiz? Ali eu fiz uns upgrades na minha casa Ali ó Eu fiz aquelas pontezinhas Porque tava ruim pra mim passar por baixo E os villagers morreram por causa dos zumbis O que eu vou fazer? Eu subi a escadinha ali Eu quebrei aquela coisa Fiz um cercadinho ali Fiz uma ponte até chegar lá De lá eu desço e saio Porque até eu quebrar a terra da minha porta E sair pra poder entrar de novo era ruim Porque de noite é ruim Então eu decidi fazer uma pontezinha aqui Muito mais prática Então eu vou mostrar como funciona pra vocês Eu achei ferro também Já mostro onde Achei uma mina por aí Tava andando na rua, sabe? Ih Ah não Morre Beleza Ó Você entra aqui Eu aproveitei essa construção que ninguém tava usando Quebrei o vidro daqui ó Fiz um caminhãozinho aqui Essa porta eu coloquei não sei nem pra que Só pra enfeite mesmo Aí eu venho aqui ó Pra mim não passar tudo isso aqui por baixo Aí eu tive que quebrar a escada Tava aqui Sabe aquela outra casinha Que tinha aqui? Eu uni as duas casinhas Essa parte aqui Era aquele terreno vazio Entendeu? Aquele terreno vazio É essa parte toda de madeira aqui ó Daqui Até aqui Aquela parte vazia Eu complementei Aqui era outra casinha Eu juntei com a minha casinha E ficou um negócio muito bom Vou mostrar pra vocês Aí ó Quebrei as paredes Juntei as duas casinhas Pode ver que tá Uma coisa aqui ainda ó Eu juntei as duas casinhas E ficou uma caça gigantona Inclusive eu tenho que espalhar essa tocha aqui Aí beleza Né E o villager morreu mesmo Eu vou continuar minerando aqui Ai ai Minera sua bunda Eu vou tentar Sair pra 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 ser lixo Né Então eu gravei Mas não deu certo Deu uma merda toda Tô muito bolado com isso ainda Tamo aí né véi Parece que o zumbi tá bocejando Tá ligado Dá pra me sair por aqui também Tá ficando de dia A mineração que As mina que eu achei é pra lá A mina no caso Puta merda Não devia ter feito isso Calma aí Creeper Você vai ser de grande ajuda agora Cola na minha Valeu Nossa o Creeper Nossa o Creeper foi tão bom Que ele Ele nem destruiu minha horta E o zumbi bugou aqui dentro Tadinho dele Não explode aí Porque isso aí é uma mini É um Poço de água infinita É muito raro Achar isso Creeper Não Matei Beleza Nossa eu sou muito matador Vocês podem ver que eu matei Bastante gente Porque a minha experiência Meu XP tá em 13 Vocês tem uma ideia De quantos bichos eu matei Então a mina é aqui ó Nessa ravinha Vai sem picareta Vai Vai sem picareta Vai galera Então de dia eu deixo isso aqui aberto De noite que eu fecho Então Carne podre eu não quero Eles destruíram a minha vila toda Aqui a minha casa Aqui ó Entendeu Até eu consegui tirar isso aqui E Richard conseguiu uma logística Coletando madeira Nossa Caramba velho Que conquista eu consegui Tá então Eu preciso levar isso aqui Isso ó Eu tinha achado ferro 16 Já achei 16 ferros Tinha achado 3 carvão Só sobrou um Um que vai cozinhar as galinhas Tenho bastante comida Sem cozinhar aqui ainda Eu vou levar essas tochas comigo Que tem que sempre ter né Vem Rocha cenoura solitária Picareta Tá é só isso Vambora Se o villager entrar aqui Eu acho que ele já morreu Se ele não morreu E ele quiser entrar Ainda tá de boa Porque só tem um em villager O rei quando tem mais Começa a entrar um monte de gente Daqui a pouco você não consegue nem se mexer Dentro de casa Ah Como se eu tivesse servido bastante Tá Então A mina Aquela Eu tô de olho naquela casa ali Eu acho que eu vou mudar de casa Mas eu elaborei tanto Aquela casinha ali Vem aqui Já é uma suíte já Vem Ó Ali é a mina Aqui é a mina também Aqui tem um monte de minério Ali vocês podem ver que tá cavada Eu tava pensando em fazer uma escadinha Daqui embaixo Daqui de cima até ali embaixo Só que aí eu desci aqui Gênio que sou Eu desci aqui que nem lixo Se não tiver mob aqui E vim pra cá E eu descobri Que eu saio aqui embaixo Ó Eu não preciso fazer escadinha Só dar a volta Ó Eu dei a volta Aí ó Eu tava ali agora Entendeu Por isso que eu tô falando Eu não preciso de cheat E outra Vou mostrar pra vocês que não tá com cheat Como que ativo Aqui T Barra Ó Ó Só tem isso ó Deixa eu ver Deixa eu colocar GameMod aqui pra vocês verem Game 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 Mod Zero Que é o Olha lá Você não tem permissão pra Usar esse comando GameMod Zero Pra quem não sabe Se não me engano É Survival Ou Criativo Não precisa escrever GameMod Criative Pode escrever GameMod Zero Aí ele dá os modos Tá Tem uma galinha Ah a vila tá aqui Ah a vila não A mina Cheio de ovo ali Só que eu não pretendo descer lá ainda Porque eu só tenho a calça de couro Por enquanto Que eu tinha feito com as couro de vaca Que eu matei Entendeu Então eu tô pretendendo coletar Esses ferros que eu tô achando Ó Que eu tô achando Inclusive eu tô achando demais Né E vou fazendo as As coisas Depois eu tenho que fazer um balde Pra aumentar a minha Minha horta Porque eu tenho 5 hortas Praticamente Mas Eu dei muita sorte achando essa vila Essa vila é perfeita Tem um monte de Tem uma mina Que já Não tô enxergando É nada Ali é muito fundo Eu vou pegar a vila mais perto Aqui ó Essa aqui A vila não A mina Eu tô com medo de morrer Véi Porque se eu morrer Vai ser uma merda Pra me voltar Tem esqueleto em algum lugar aqui Então eu só quero binério Ah Calma Não tô enxergando nada Galera Eu vou me manter Lá fora Como eu disse Eu não tô equipado Pro suficiente Aqui tá É louco pra ter aranha Nesses lugares Tá Ó E é bem gigante Essa mina Esse lugar aqui Galera É louco Pra ter aranha Inclusive Spawners E eu com a minha picareta De pedra Não vai dar muito certo Eu já comecei a achar mob Aqui Merda Ele bugou Ah eu não vou ficar aqui não Já tem zumbi aqui também Tem outros creeper Aí embaixo Eu já Enfrentei muito mob Na minha vida já Né Então como eu disse Se eu for enfrentar tudo agora O problema não é creeper Não é coisa O problema são as aranhas E o ruim é que a aranha daqui Aranha de De mina galera Dá um dano Que vocês Não tão ligado O dano que dá Aranha de mina É a pior bosta que tem Porque ela não é aranha Essas grandonas É as pequenininhas E ela deixa o veneno ainda Pra vocês terem uma ideia Ah aqui tem outro lugar Eu quero achar ferro Eu achei carvão Mas eu quero achar mais ferro Eu tenho 11 ferros Eu quero achar mais E é daqui que tá saindo os bichos Pra ir lá pra vila Só que se eu fechar Eu vou Tirar minha fonte de pedra E de minério Né E de água também Então eu não vou fechar Aqui ó Esse lugar aqui é bem abundante Porque eu cavo pra baixo Eu vou achando um monte de coisa Que não é recomendado cavar pra baixo Mas eu cavo Acabou Eu tenho 16 Mais 16 ferros 16 mais 16 Eu tava ali agora Então eu tô voltando Então é o que eu falei Eu tava pensando Pra fazer uma escadinha Lá pra baixo Só que aí eu dei a volta E saí lá Então A escadinha vai ficar pra trás Desculpa a escadinha Fica pra próxima Preciso de carvão Ah não Eu não fiz isso com meu monitor Calma Ele apagou Espero que não tenha parado de gravar Meu monitor aqui Eu tô com o pé bem na tomada Aí eu coloquei o pé ali na tomada Ele desligou E ligou de novo E meu monitor tem um problema É que se você desligar ele errado Ele não liga mais Aí você tem que esperar um pouquinho Pra ligar ele de novo Porque senão ele não liga É tudo nas coxas né velho Tá Como eu disse Ela é bem esburacada Essa via Vocês podem ver que Qualquer lugar que eu vou Tem uma ravina E detalhe Essa aqui é a mini Se não me engano Eu vou dar uma olhada agora Porque ainda tá de dia É Ainda tá de dia ainda Lá longe Ali ó É uma ravina Maior que essa aqui ainda Essa aqui é uma ravina Com uma vila integrada E tem mais ferro ali ó Olha um botão de lula ali Vem Fazer que sair pra explorar ainda Aqui ó Aqui Deve ter muita coisa velho Deve ter muita coisa Olha o tamanho disso velho Os minérios De ravina Não aparece assim A flor da pele Ou seja Você tem que Ir lá longe Pra achar Né Eu vou tentar iluminar um pouco aqui Pra mim já ficar esperto Isso eu acho que Nem na cena de novo Tá Então como eu disse É muito fundo E tem ferro ali Eu não tô afim De ir aqui Enquanto Eu não tô afim De ir naquela mina E nem Aqui Enquanto eu não tiver Com a armadura boa E eu também Vou ter que fazer Uma pontezinha aqui também Que eu tô vendo Que eu vou cair aqui já Então É o que eu disse pra vocês Eu achei Uma mina E duas ravina Eu acho que é duas mina Porque aquela ali Tá muito grande Pra ser uma mina só Acho que são duas integradas Porque tem Aqui tem um começo de uma Que eu já andei dando uma olhada Aqui é o começo de uma Ali É o começo de outra Deixa eu ver se é ali mesmo Eu tô apontando pro lugar errado Né Eu caí Eu caí Deu lag Quase me jogou lá pra baixo Ali ó Ali é o outro começo Eu me joguei Ah dane-se Pelo menos dá pra mim Que tem um XP Que alguém morreu aqui Né Não fui eu Quase Ele explodiu minhas tochas Merda Depois eu tenho que voltar aí De novo Não vou voltar agora não Preguiça Ah vai se ferrar Vem Quase que eu me morri De novo Me morri Quase que eu me morri Aqui calma Eu tenho que fazer isso aqui Mosca Eu tomei banho Véi Sério aqui Pra entender as ideias Dessa mosca Velho Tá deixando o saco já Tá ficando chato já Véi Tá ficando chato Véi É Esse é o Richard Conversa com uma mosca Tá ficando de noite Agora Vou finalizar o vídeo Falando baixinho Falando baixinho Caramba Falando baixinho na sua mãe Eu tenho que Aqui a minha horta Quer ver a horta Que eu quero expandir O Creeper Explodiu essa horta aqui Ela não era cortada Pela metade Ele explodiu de novo Tinha um negócio aqui Tampando Eu to pensando Em trazer isso aqui Pra cá Ou aumentar aqui Trazer uma horta maior Essa casinha aqui Foi desintegrada Só até eu Na vila toda Porque os zumbis mataram Não to zoando não Os zumbis começaram A transformar os villagers Em coisa O único villager Que tava aqui dentro de casa Eu deixei ele sair E ele não voltou mais Coloca isso aqui Isso aqui Eu vou ver O que eu consigo fazer Com esses ferros aqui Vou fazer o elmo Dá pra fazer as botas Dá pra fazer Dá pra fazer Acho que A calça Eu to com o elmo Eu to com tudo completo Praticamente A minha calça nova Aí ó Só falta O peitoral agora Tá melhor do que O que eu tava usando Minha armadura aumentou E eu tenho mais Não Apesar que eu tenho Mais ferro ainda Pra fazer Aí depois eu posso Fazer meu balde Pra trazer água Quanto que eu preciso Pra fazer um Um coisa Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Preciso de oito Tem quatro aqui já Eu vou cortar o vídeo E quando estiver pronto Eu volto Beleza Tá pronto Tá Agora a gente faz o Se eu lembro Como é que faz É assim Aí beleza Fiz Ae Olha a galera Em cima da minha vida Só não vai ficar com mais Porque a de diamante Ela pega tudo A de ferro é a segunda Tá Então não vai pegar tudo Só se ela estiver encantada Mas eu tô bem assim Então não preciso De muita coisa não Eu vou tentar Spawnar a galinha aqui dentro Não spawna Pena Você tá fazendo uma fazenda Aqui em volta Tá Fazer tudo isso em dez Episódio é fogo Mais né Tamo aí Então É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Me desculpa Tá Porque Tem a Cara que a física Muito grande Nos outros vídeos E eu não Não postei E vocês não viram O progresso disso tudo Acabou que demorou um pouco Foram três vídeos Pra mim conseguir fazer isso aqui E ainda não deu certo Esse se não me engano é o segundo vídeo Então Aguarde o próximo vídeo Tenta no Frankulto Que é o mais importante Sempre né Aqui embaixo vai tá A As redes sociais do meu canal Na descrição Vai tá o Face O Twitter O blog Pra que Richard É diferente Não Aí tem gente que não gosta Muito do Youtube Aí gosta mais do Twitter Do Face Do blog Vai tá tudo aqui embaixo Que você precisa Caso você queira Queira assistir Ele em outras redes sociais Tá aí tá Então Se inscreve no canal TudoPlace Que é meu Colega também Que é um canal Meio né Meio da hora também Então É isso aí Aguarde o próximo vídeo Tenta no Frankulto E eu fui